Eu costumava governar o mundo Marecia guia enquanto eu dava a palavra Agora de manhã eu durmo sozinho Farrar as ruas que costumava possuir Eu costumava jogar os dados Sentir o medo nos olhos do meu inimigo Ouço enquanto a multidão cantava Agora o velho rei está morro Viva o rei, viva o rei Um minuto eu segurava a chave Logo as paredes se fecharam sobre mim E descobri que meus castelos ficam Sobre pilares de sal e areia Ouço sinos de Jerusalém tocando Coros de cabalaria romana cantando Seja meu espelho, minha espada e escudo Meus missionários em um campo estrangeiro Por alguma razão que não posso explicar Uma vez que você vai e nunca mais volta Nunca uma palavra ou mesmo Foi quando eu governava o mundo Era um vento malvado e selvagem Divulgou as portas para me deixar entrar Janelas quebradas e o som de tambores As pessoas não podiam acreditar Ouço sinos de Jerusalém tocando Coros de cabalaria romana cantando Seja meu espelho, minha espada e escudo Meus missionários em um campo estrangeiro Por alguma razão que não posso explicar Sei que São Pedro não vai me chamar Nunca uma palavra honesta Foi quando eu governava o mundo